Hoje eu vou te ensinar no Revit aquela hachura que tu tá precisando fazer. Fala galera, meu nome é Thiago, eu sou fundador do GrowArk e professor de Revit. E no vídeo de hoje, com o auxílio de um plugin, eu vou te mostrar como é que tu pode criar qualquer hachura no Revit de forma muito fácil, beleza? Vou te mostrar também onde é que a gente pode fazer o download do plugin e botar a mão na massa também pra praticar isso, né? Criar uma própria hachura junto com vocês, beleza? Bora lá pro conteúdo então. Bom, tô aqui com a tela do computador já compartilhada e o plugin em questão é o PyRevit, que é o que eu vou digitar e pesquisar no Google aqui. A primeira opção, esse release dele, eu vou clicar nesse site e vou fazer o download da última versão, da versão mais atualizada do PyRevit, que é essa versão aqui. Beleza? Vai ser bem simples, eu já tenho ela feito o download, eu vou salvar novamente, é bem rápido de se instalar, até pra mostrar o passo a passo de como é que é feito essa instalação. Bom, depois de feito o download é só dar início à instalação, seguindo o passo a passo, bem simples, né? Aceitando os termos de acordo. Então, eu aceito. Next. Eu não vou instalar novamente, mas eu só instalei essa primeira versão, tá? O PyRevit Extended Extensions. Então é só essa opção que eu instalo, ela é bem levezinho, mas vai te ajudar bastante a criar os plugins. Depois de instalado, deixa eu sair aqui da instalação, depois de instalado, com o Revit aberto, caso vocês já estejam com o software aberto, eu aconselho vocês a fecharem o programa e abrirem novamente, mas ele já vai estar aqui listado na aba de ferramentas, o plugin PyRevit. PyRevit. E a forma de criação é bem simples, a gente utiliza das próprias linhas de anotação do Revit, dessas linhas de detalhe, pra criação das nossas hachuras. Eu vou mostrar isso na prática pra vocês. Eu vou criar algo bem específico, de repente uma paginação de algum porcelanato, de um metro por um metro, com um centímetro, de repente, de junta entre eles. Ou meio centímetro, eu vou fazer um centímetro pra ficar mais claro de ver, tá? Vamos lá, então. Eu vou desenhar isso primeiramente em linhas, vou selecionar aqui a opção de linha de detalhe, selecionar as linhas finas, vou criar o primeiro retângulo, então, de um metro por um metro quadrado, na verdade, né? Tenho o primeiro quadrado criado aqui, vou selecionar ele, copiar ele pro lado em 1.01, dando já o afastamento de um centímetro entre as duas peças. Beleza? E eu vou criar mais um conjunto de elementos aqui pra parte inferior. Então, eu vou selecionar essas duas peças, copiar ela, mesma dimensão, 1.01, Enter. Tá vendo que ele já fica ali com o espaçamento, né? Entre essas duas peças, só que, imaginem que isso vai ser repetido. Então, ele vai iniciar a Shure aqui e ele vai repetir numa sequência, né? Na horizontal ou na vertical, conforme for. Por conta disso, eu vou selecionar ainda essas duas arestas aqui e criar mais um afastamento de um centímetro, ou seja, seria a junta dessa outra peça, né? Então, CC pra copiar, 0.01. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte inferior. Eu vou selecionar essas duas arestas, CC pra copiar, 1.01. Ao invés de 1.01, era 0.01 só. Então, eu vou selecionar novamente, 0.01, 1 centímetro. E agora eu já tenho ali, ó, a aresta. A aresta é de afastamento, né? De espaçamento das peças. E aqui também já tá tudo certo. Agora, com essas linhas, eu vou fazer uma seleção. Eu quero criar uma Shure com essas características. Vou selecionar essas linhas que eu acabei de modelar com vocês e vou vir na aba do plugin, Be Revit. E vou selecionar a opção de Make Pattern. Vou clicar nessa opção e ele vai me abrir uma janela na qual eu tenho que dizer um nome de Shure pro programa. Eu vou chamar essa Shure de exemplo, beleza? E vou ativar também a opção aqui de criar a Shure, criar a Create Pattern aqui embaixo, beleza? Eu ainda tenho a opção de criar uma Shure de modelo ou criar uma Shure de detalhe, mas como eu quero que, independente da escala que tiver o meu programa, a minha vista, ele respeite um metro por um metro, então eu vou criar uma Shure de modelo. Caso eu queira algo já só representativo, eu poderia criar uma Shure de detalhe. Mas a grande maioria das vezes a gente vai precisar manter essa escala, né? Porque é algo muito específico, então provavelmente tu também vai precisar dessa Shure de modelo que respeita a escala do teu desenho, né? Ele vai ser sempre um metro por um metro representado numa parede, num piso, onde for esse acabamento aqui. A Shure de modelo. Já dei um nome, que se perdeu. Exemplo. Vou vir aqui em Create Pattern e ele vai aqui na parte superior do Revit e ele começa a apontar, ó, pra eu clicar na origem, no ponto de origem dessa minha Shure, ou seja, no canto inferior esquerdo, que é justamente esse ponto aqui. E agora, cliquei num ponto, agora ele pede pra clicar num canto superior direito. Venho aqui e clico nessa opção. Feito, simples assim, ele já criou a Shure exemplo, já tá carregada aqui na cima do projeto, sem problema nenhum, eu vou clicar OK. Agora eu vou aplicar essa Shure em um material pra que a gente entenda direitinho o que que tá acontecendo, né? Deixa eu clicar aqui, ó. Vou criar um piso nesse meu pavimento térreo mesmo, de, sei lá, 10 metros. Por 10 metros. Vou finalizar esse piso, certo? Vou definir aqui a edição do tipo dele. Eu vou definir um acabamento pra esse piso. Deixa eu ver, ao invés de material por categoria, eu vou aplicar um material específico, que eu vou criar junto com vocês aqui, ó. Vou criar um novo material. Vou renomear exemplo de Shure. Beleza? Criei o material. E a única coisa que eu quero desse material, que eu quero mostrar pra vocês, é como a gente pode aplicar essa Shure que a gente acabou de criar. Então eu vou aplicar no padrão de superfície, no primeiro plano. Ao invés de nenhum, eu vou clicar nessa opção. Vou procurar a minha Shure, não na opção de desenho, porque a gente sabe que a gente criou a opção de modelo. E vou procurar a Shure exemplo. E tá aqui ela, a Shure exemplo. Beleza? Vou clicar OK nessa Shure. Posso escolher a cor de delimitação, né, de desenho dessas linhas que eu tô criando. Vou clicar OK e OK novamente. Mais uma vez. Agora esse piso, ele já passa a ter exatamente essa repetição aqui, ó. Ó, já tá bem direitinho. Saindo desse canto, sem problema nenhum. Ó, tá funcionando bem legal essa repetição de Shure. Eu posso ainda utilizar a ferramenta de alinhar, tá? Pra movimentar essa Shure, ó. Eu posso selecionar ela e tanto usar no teclado, subir ela ou posicionar ela mais pra direita ou mais pra esquerda. Simplesmente selecionando alguma linha de Shure aqui dentro e movimentando essa Shure, tá? Posso rotacionar, enfim, fazer como for. Ou eu posso ainda usar a ferramenta de alinhar. A L é o atalho. Ou aqui em modificar, eu venho em alinhar. Deixa eu procurar ela aqui. Aqui, ó. Alinhar. Seleciono a aresta do piso. Seleciono a minha pedra. E aqui também faço a mesma situação. Ele vai começar em zero desse ponto. E ele vai criar essa repetição de piso. Uma dica bônus que eu quero mostrar pra vocês é que vocês podem atualizar essa mesma Shure. Simplesmente fazendo alterações. Essas linhas aqui, elas podem ser apagadas, tá? Eu posso apagar elas, que eu não vou perder nada da minha Shure. Mas eu posso também aproveitar elas pra criar uma edição. Fazer uma edição. Digamos que eu tenha algum elemento específico aqui dentro. Então vamos fazer algum desenho com linhas de detalhe. Venho aqui em anotar. Linha de detalhe. E vou criar uma, sei lá, uma esfera aqui dentro. Criar uma, um círculo aqui dentro. Tá? Então vai ser, vai ter alguns detalhes aqui, nesses cantos. Deixa eu puxar pra cá. Deixa eu copiar agora. 1.01 Vou copiar aqui pra baixo também. 1.01 E vou copiar aqui pro lado agora. 1.01 Beleza? Criei alguns detalhes aqui nessa Shure. Só pra gente entender como isso se aplica posteriormente ao piso. Vou selecionar novamente todas as linhas. E vou vir aqui, novamente, no meu plugin. PY Revit. E vir na opção de Make Pattern. Vou dar o mesmo nome. Então vou chamar de exemplo. Uma Shure de modelo. E vou criar a Shure. Beleza? Clico no ponto no canto. Inferior esquerdo. E agora eu clico no canto superior direito. Beleza? Já criei. Já foi criada a Shure de exemplo. Já foi sobreposta a ela. E agora se eu venho no meu material. Olha só que bacana. Meu material já trouxe justamente essa característica de acabamento novo. Que eu atualizei na Shure de exemplo pra vocês. Certo? Então dessa forma vocês conseguem fazer a Shure que vocês quiserem no projeto. A criatividade é livre nessa situação. Vocês podem desenhar linha por linha de como vocês querem a repetição de Shure. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Que vocês aproveitem nos projetos de vocês. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 10 horas, eu tenho um convite pra vocês. A gente tem o nosso tradicional Aulão Growar, que acontece aqui no YouTube, ao vivo, todas as quintas, às 10. A gente aguarda vocês nas aulas. Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.